E aí gente amiga que acompanha o canal Jovaneco, tudo bem pessoal com vocês? Tudo bem galera? Pessoal, hoje eu quero mostrar um vídeo um pouco diferente pra vocês, quero mostrar pra vocês Um lugar que eu fui pessoal, descidas muito, muito íngremes, muito radical pessoal Eu considero essa parte aqui, que a gente foi, que eu fui aqui uma das partes mais perigosas de se andar Aqui na nossa região, eu fui aqui no sentido Itapajé, aqui pela descida do Camará pessoal Muito alto mesmo, muito alto, o único lugar por aqui que tem uma placa sinalizando que a gente tem que usar o freio do motor Bem alto mesmo gente, quero aproveitar esse momento e mandar um abraço pro meu amigo Nilson Paparazzi Nilson Paparazzi, um grande abraço, Nilson Paparazzi pescador, um grande abraço aí pra ti Deus abençoe, Deus abençoe também a sua família, em nome de Jesus Um abraço aí pro meu amigo Ita Guedes, família Guedes aí que é dos Estados Unidos, Nova York Ele que sempre está nos acompanhando e prestigiando aí também o nosso trabalho Um grande abraço aí pro grupo Mobilas, os irmãos aí, Mobilas aí dos Estados Unidos Também quero abraçar o meu amigo Jadilson Pinheiro, quero pedir que Deus abençoe a vida dele, abençoe o canal dele Todos esses que eu falei pessoal, tem um canal, quem quiser visitar o cantinho deles São canais super bacanas Quero mandar um abraço também pro meu amigo Maicon Coelho, ele que é conterrâneo aqui da nossa cidade Ele é aqui mesmo de Itapipoca, também tem um canal Um abração a todos vocês aí Um abraço a todos Pessoal, esse lugar aqui Já é sentido Itapajé Como vocês podem ver Tem duas pedras grandes ali na frente É a pedra do Frade, a chamada Esse é um local muito visitado pessoal Muito visitado mesmo Um ponto turístico muito visitado Você pode ver que a pista tá em ótimas condições É isso aí pessoal Aproveita aí o vídeo Esse vídeo aí Ficou show de bola pessoal Essa é uma descida Muito radical Muito radical mesmo Tem que descer muito devagar Porque também é muito perigosa Um grande abraço a todos Passando pra registrar este momento Fique com Deus Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Fique com Deus Um grande abraço a todos Fique com Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.